Pode avisar que o verão 2021 tem dono, bebê A T-Milce Produções Ela faz marquinha na fita pra chegar na lancha da pala de bunda Já sai de casa sabendo o que quer Chega no mar, ela muda a conduta Ela faz marquinha na fita pra chegar na lancha da pala de bunda Já sai de casa sabendo o que quer Chega no mar, ela muda a conduta Oi, olha como ela dança Essa bunda balança, balança, balança Empina a bunda pro pai da criança Isso, bebê, não para não Puda balança, balança, balança Isso, bebê, empina essa bunda pro pai da criança Puda balança, balança Balança, balança, bunda, balança, 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 bunda, balança Vem de cima que é o Zé diariamente, e aí? Ela faz marquinha na pinta pra chegar na lancha da bala de bunda Já sai de casa sabendo o que quer, chega do mar, ela muda a conduta Ela faz marquinha na pinta pra chegar na lancha da bala de bunda Já sai de casa sabendo o que quer, chega do mar, ela muda a conduta Olha como ela dança, olha como ela dança Bunda, balança, 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 balança Empina a bunda pro pai da criança Isso bebê, não para não, vai Empina essa bunda pro brabo, bebê, vai Bunda balança, 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 bunda balança, balança, balança Se liga aí que eu vou mandar pra elas, só pra elas Aí ó, isso, para essa bunda baby, isso vai ser o momento é agora Ela balança mas não para Ela balança mas não para Ela balança mas não para Olha como ela dança Puta balança, 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 puta balança, balança, puta balança, balança, puta balança, balança Pipina a bunda pro pai da criança imenta, que isso bebê, não para não vai, nunca pare bebê Arrancha pra cima, filha Eita, oi Bunda balança, balança, balança Bunda balança, balança, balança Bunda balança, balança Vem com o Zé, bebê Vem com o Zé, bebê Vem da criança chegou Vem com o Zé.